As igrejas mais bonitas da Espanha. Bem-vindos a um passeio fascinante pelo rico patrimônio arquitetônico e espiritual espanhol. Hoje, levaremos você a uma jornada única e impressionante. Da majestosa Catedral de Santiago de Compostela, a encantadora Basílica de Nossa Senhora do Pilar, vamos explorar a história e o significado cultural desses tesouros arquitetônicos. Se você é apaixonado por essas maravilhas do nosso mundo, siga o canal para fazer parte de um grupo seleto de pessoas de bom gosto. Vamos para o vídeo. Número 1 – Catedral de Santiago de Compostela É um tesouro arquitetônico e religioso situado na cidade de Santiago de Compostela, na região da Galícia, no noroeste da Espanha. Amplamente considerada como uma das catedrais mais importantes e sagradas do mundo cristão e é dedicada ao apóstolo São Tiago, cujo túmulo acredita-se estar localizado dentro da catedral. Sua história remonta ao século IX, quando os restos mortais do apóstolo bíblico São Tiago foram supostamente descobertos no local atual da catedral. O rei Alfonso II das Astúrias ordenou a construção de um santuário para abrigar esses restos, que logo se tornou um importante destino de peregrinação cristã na Idade Média. O Caminho de Santiago, uma rede de rotas de peregrinação que se estende por toda a Europa, levava os devotos até a Catedral. Considerada uma obra-prima da arquitetura românica e gótica, sua fachada principal, chamada de Porta da Glória, é contemplada com esculturas impressionantes e detalhes intrincados que representam cenas bíblicas. Seu interior é igualmente impressionante, com vitrais coloridos e um grandioso altar. A capela do relicário, onde os restos de São Tiago são mantidos, é o coração espiritual do local. A catedral é um local de peregrinação de importância incomparável para os católicos e cristãos em todo o mundo. Acredita-se que visitar o túmulo de São Tiago e abraçar o icônico pórtico da catedral, chamado de Porta Santa, conceda indulgências plenas aos fiéis. O ano de 2021 foi considerado um ano santo para os devotos, quando a Porta Santa foi aberta para receber os peregrinos. Além de sua importância espiritual, a catedral também desempenhou um papel fundamental na promoção da arte e da cultura ao longo dos séculos. Sua rica iconografia e arquitetura inspiraram artistas e arquitetos durante a história. Ela também foi mencionada em obras literárias e apareceu em filmes como The Way, em 2010, que destaca a jornada dos peregrinos no caminho de Santiago. A Catedral de Santiago de Compostela é uma prova viva da devoção, fé e habilidades arquitetônicas da Idade Média e sua influência espiritual e cultural continua a ressoar nos tempos modernos. Comente o que você achou desta maravilha histórica. Número 2 Catedral de Sevilha É uma das catedrais mais grandiosas e icônicas da Espanha, localizada na cidade de Sevilha, na região da Andaluzia, no sul da Espanha, é um exemplo magnífico da arquitetura gótica e renascentista. A história da Catedral de Sevilha se dá no século XV, quando foi decidido que uma nova catedral deveria ser construída, no local de uma antiga mesquita muçulmana. A construção começou em 1401 e continuou por mais de um século, durante a era dos descobrimentos e do comércio com o novo mundo. A arquitetura da Catedral é impressionante. A fachada principal apresenta uma mistura de estilos góticos e renascentistas, com detalhes ornamentados esculpidos em pedra. Uma característica notável é a Giralda, uma torre que originalmente era um minarete muçulmano, que foi convertido em um campanário cristão. A Giralda é um marco distinto de Sevilha e oferece vistas espetaculares da cidade a partir de seu topo. O interior da catedral é igualmente deslumbrante, com várias capelas laterais ricamente decoradas. O altar é adornado com uma impressionante obra de arte, conhecida como o Retábulo Maior, que retrata cenas da vida de Cristo. A Capela Real é o local de descanso final de muitos membros da realeza espanhola, incluindo Cristóvão Colombo e outras figuras não menos importantes. A Catedral de Sevilha é um importante centro religioso e espiritual e é dedicada à Santa Maria da Sé. A Catedral também influenciou a cultura espanhola e a arte ao longo dos séculos. Artistas e arquitetos como Diego Velasquez e Bartolomé Esteban Murillo foram inspirados por sua magnificência. A Catedral também apareceu em filmes e séries, contribuindo para sua fama global. A Catedral faz parte do enredo do livro de Dan Brown chamado Origem. Você gostou deste livro? Deixe sua opinião nos comentários. Número 3 Catedral de Santa Maria de Toledo Comumente conhecida como Catedral de Toledo, tem grande importância arquitetônica e religiosa. Fica situada na cidade histórica de Toledo, na Espanha. Esta catedral é considerada uma das mais importantes do país e é um marco representativo da arquitetura gótica espanhola. Concedida no início do século XIII, quando a cidade estava sob o domínio dos reis católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. A construção começou em 1226, no local de uma antiga mesquita muçulmana. Sua construção levou mais de três séculos para ser concluída, terminando no século XV. A Catedral é um testemunho da interação cultural e religiosa que ocorreu em Toledo ao longo dos séculos, com elementos góticos, renascentistas e mudéjaris em sua arquitetura. A arquitetura da Catedral de Toledo é de tirar o fôlego. Sua fachada principal contém detalhes esculpidos em pedra que retratam cenas bíblicas e figuras religiosas. O interior é igualmente impressionante, com uma nave central alta, colunas majestosas e vitrais coloridos que filtram a luz do sol, criando uma atmosfera celestial. A Catedral de Toledo é dedicada à Santa Maria da Sé. É uma das mais importantes do país em termos de significado religioso. Ao longo dos séculos, a Catedral serviu como local de coroação de reis e rainhas, além de ser um importante centro de culto. A capela maior da Catedral é especialmente notável, é decorada com requinte e é onde os ofícios religiosos mais solenes ocorrem. O rei de Portugal, Sancho II, está sepultado na Catedral. Além de sua importância religiosa, a Catedral também influenciou a cultura espanhola e a arte. A obra de El Greco, um dos artistas mais renomados da Espanha, pode ser vista em várias capelas da Catedral. Sua famosa pintura, O Enterro do Conde de Orgaz, está localizada na Capela de São Tomé, dentro da Catedral. A Catedral abriga uma série de capelas e altares, cada um com sua própria história. O tesouro da Catedral contém uma coleção de objetos religiosos, incluindo relicários, manuscritos antigos e objetos litúrgicos de grande valor histórico. Compartilhe essas maravilhas com seus familiares e torne esta experiência ainda mais profunda. Número 4 Basílica de Nossa Senhora do Pilar É uma das igrejas mais emblemáticas e sagradas da Espanha. Localizada na cidade de Zaragoza, na região de Aragão, nordeste da Espanha, remonta ao início do cristianismo na Península Ibérica. Segundo a tradição, a Virgem Maria apareceu ao apóstolo São Tiago, enquanto ele estava pregando as margens do rio Ebro, em Zaragoza. A Virgem Maria, aparecendo sobre um pilar de mármore, instruiu São Tiago a construir uma igreja em seu nome. A Basílica atual foi construída no local dessa visão milagrosa. A Basílica exibe uma mistura de estilos arquitetônicos. Sua fachada barroca é especialmente notável, com esculturas intrincadas que representam cenas religiosas. No interior, a Basílica possui cinco naves e várias capelas, muitas das quais exibem detalhes impressionantes. O altar principal é uma obra-prima, cercado por colunas douradas e obras de artes sagradas. É um dos locais de peregrinação mais importantes da Espanha e da Europa. Acredita-se que o pilar de mármore, que abriga a imagem de Nossa Senhora, é o único pilar remanescente da igreja original, construída por São Tiago, tornando-o um objeto de devoção e adoração. A Festa da Virgem do Pilar, celebrada em 12 de outubro, é uma das maiores festas religiosas do país. É frequentemente mencionada na literatura espanhola e apareceu em várias obras de arte, incluindo pinturas de renomados artistas como Francisco Goía. A Basílica também é um local de parada importante para os peregrinos que seguem o Caminho de Santiago, uma das rotas de peregrinação mais famosas da cristandade. Muitos peregrinos visitam a Basílica em sua jornada até Santiago de Compostela, onde as relíquias de São Tiago estão enterradas. Sua história rica, arquitetura esplêndida e importância espiritual continuam a atrair peregrinos e visitantes de todo o mundo. Número 5 Catedral de Barcelona Conhecida como a Catedral de Santa Eulália, é uma das mais importantes obras arquitetônicas e religiosas da cidade de Barcelona, na Cataluña, nordeste da Espanha. Esta catedral é um marco significativo na história e cultura catalãs, e sua rica herança a torna uma visita obrigatória. A história da Catedral de Barcelona remonta ao século IV, quando uma basílica cristã primitiva foi construída no local. A catedral atual foi construída ao longo de vários séculos, com sua fundação sendo lançada no século XIII e, a conclusão, no século XV. A catedral é dedicada à padroeira de Barcelona e mártir cristã, Santa Eulália. Sepultada em uma cripta feita pelo escultor italiano Lupo Francesco, que foi arquiteto na Catedral de Pisa, sua arquitetura é uma mistura de estilos góticos, românicos e neogóticos, refletindo a longa história de sua construção. Sua fachada é impressionante, com detalhes esculturais que representam cenas bíblicas e figuras religiosas. Seu interior é igualmente fascinante, com várias capelas laterais. O claustro gótico é um destaque, abrigando treze gansos brancos que simbolizam a idade de Santa Eulália, quando ela foi martirizada. É um importante centro religioso e espiritual na Catalunha. Além de servir como local de culto, também é o lar do Santíssimo Sacramento, uma hóstia consagrada que é mantida em um relicário dourado e venerada pelos fiéis. A Catedral desempenhou um papel louvável na cultura catalã e espanhola no decorrer dos séculos. Ela inspirou artistas, escritores e músicos, contribuindo para a herança cultural da região. O escritor catalão Ildefon Serda, por exemplo, baseou parte de seu projeto urbanístico do Eixample de Barcelona, na estrutura da Catedral. Seja você um apreciador de arquitetura, um peregrino espiritual ou um amante da cultura catalã, a visita à Catedral de Santa Eulália oferece uma oportunidade única de mergulhar na história catalã. Número 6. Catedral de Valência Oficialmente conhecida como Catedral Basílica de Santa Maria de Valência, é uma das raridades arquitetônicas e religiosas da cidade de Valência, localizada na região de Valência, no leste da Espanha. A história da Catedral começa no período romano, quando um templo pagão ocupava o local. No entanto, a construção da Catedral atual começou no século XIII, no estilo gótico, e continuou ao longo dos séculos, incorporando elementos renascentistas e barrocos. A Catedral foi consagrada em 1228, após a reconquista de Valência pelos cristãos. A arquitetura da Catedral é uma mescla fascinante de estilos gótico, renascentista e barroco, que reflete sua longa história de construção. A fachada principal apresenta detalhes esculpidos impressionantes, enquanto o interior da Catedral contempla a mesma beleza, com capelas laterais e vitrais coloridos que banham o espaço em luz divina. A Torre do Miguelete, uma torre cineira que se ergue ao lado da Catedral, é um dos ícones de Valência. É um importante centro religioso e espiritual. Ela abriga o Santo Cálice, que a tradição afirma ser o cálice usado por Jesus na Última Ceia. Esta relíquia torna a Catedral um local de peregrinação para os fiéis e é celebrada anualmente na Festa do Santo Cálice. Número 7. A Catedral de León Oficialmente conhecida como a Catedral de Santa Maria de León, é uma obra-prima do estilo gótico localizada na cidade de León, na região de Castela e León, no norte da Espanha. É um marco na história da arquitetura gótica e é reverenciada por sua beleza e importância histórica. É oriunda do século XIII. Quando a construção da Catedral Gótica atual foi iniciada, substituindo uma igreja dos tempos romanos, existem diversos locais preservados com as ruínas romanas no interior do local. A Catedral foi construída ao longo de várias décadas e concluída no século XVI, embora a maior parte da estrutura principal tenha sido concluída nos primeiros anos. Ela foi consagrada em 1303. É uma referência da arquitetura gótica. Sua fachada apresenta detalhes intrincados, esculpidos em pedra que retratam passagens bíblicas e figuras importantes. O interior é igualmente impressionante, com uma nave central ampla, colunas esguias e uma série de capelas. Uma das características mais notáveis da Catedral é a impressionante coleção de vitrais, que são considerados alguns dos melhores exemplos do estilo gótico, e representam cenas bíblicas e figuras religiosas. O claustro da Catedral é um refúgio tranquilo, com arcos góticos e um belo jardim interior. É um local de serenidade e contemplação dentro da agitação da cidade. Artistas, escritores e músicos encontraram inspiração em sua beleza e grandiosidade. Além disso, a Catedral é frequentemente usada como cenário para eventos culturais, incluindo concertos e apresentações artísticas. Sua magnífica arquitetura gótica e sua riqueza espiritual a tornam um destino imperdível para qualquer pessoa interessada na beleza da arquitetura gótica. Antes de continuar, deixe um comentário se você acha que está faltando alguma opção nesta lista até agora. Número 8 A Catedral de Salamanca É uma impressionante catedral gótica localizada na cidade de Salamanca, na região de Castela e Leão, no oeste da Espanha. Esta catedral é notável pela sua arquitetura gótica espanhola, e é uma das principais atrações da cidade. Sua construção começou no início do século XVI, e levou mais de dois séculos para ser concluída, sendo finalizada no século XVIII. Foi erguida ao lado da antiga Catedral de Salamanca, hoje conhecida como a Catedral Velha, sendo parte de um ambicioso projeto de expansão que refletiu a prosperidade e a importância de Salamanca na época. Sua fachada principal é adornada com detalhes esculpidos em pedra, incluindo figuras religiosas e cenas bíblicas. O interior é igualmente impressionante, com uma nave central ampla, colunas incríveis e vitrais coloridos que lançam uma luz divina sobre o espaço. A Capela Maior é notável por sua grandiosidade, com um retábulo de altar de tirar o fôlego. Ela é famosa por sua escadaria de acesso, que é conhecida por ser estreita e íngreme, proporcionando vistas panorâmicas espetaculares da cidade. Número 9 A Catedral de Granada É uma das mais magníficas catedrais já vistas situada na cidade de Granada, na região da Andaluzia, no sul do país, e é particularmente famosa por sua combinação única de estilos gótico e renascentista. Sua construção começou em 1523, após a conquista de Granada pelos reis católicos Fernando e Isabel, que haviam encerrado o domínio Mouro na Península Ibérica. Foi construída sobre o local da antiga Grande Mesquita de Granada, refletindo a mudança de religião dominante no local. A construção levou mais de dois séculos, sendo concluída somente no século XVIII. Com uma fachada que exibe elementos renascentistas, como colunas coríntias e detalhes ornamentados, enquanto o interior mantém a estrutura gótica com naves amplas, vitrais coloridos e arcos impressionantes. A capela maior, com seu retábulo de prata maciça, é uma das características mais notáveis. Ela abriga a capela real, onde estão sepultados os reis católicos Fernando e Isabel, bem como sua filha, a rainha Ruana I de Castela, e seu marido, o príncipe Felipe I. Esta capela é um local de grande significado histórico. Ela inspirou artistas, arquitetos e escritores, servindo de referência para algumas obras de ficção conhecidas do cinema. Número 10 – A Catedral de Ávila Oficialmente conhecida como a Catedral de São Salvador de Ávila, é considerada como a primeira catedral gótica da Espanha, localizada na região de Castela e Leão. É um tesouro arquitetônico, conhecido por sua impressionante arquitetura romana gótica e por sua estreita relação com a mística espanhola Santa Teresa de Ávila. A construção da Catedral de Ávila começou no século XII e continuou ao longo dos séculos XIII e XIV. Foi erguida no local de uma antiga igreja romana e incorporou elementos góticos, resultando em uma combinação única de estilos arquitetônicos. Sua construção foi financiada por várias ordens religiosas e pelas contribuições da comunidade local. A fachada principal apresenta uma bela porta românica, com esculturas esculpidas detalhadamente, representando cenas religiosas. O interior é igualmente impressionante, com uma nave central bastante ampla, colunas robustas e vitrais coloridos que permitem a entrada de luz, criando uma atmosfera sagrada. A Capela do Sepulcro de Santa Teresa, localizada dentro da Catedral, abriga os restos mortais da santa. Este local é um destino de peregrinação para os fiéis e é decorado com esculturas e arte religiosa que homenageiam a vida e a espiritualidade de Santa Teresa. E por último, um bônus especial para fechar com chave de ouro, a Catedral Sagrada Família. É uma das mais icônicas e emblemáticas igrejas de todo o mundo, situada em Barcelona, na Cataluña. Projetada pelo renomado arquiteto Antony Gaudí, essa catedral inacabada é realmente uma obra-prima da arquitetura modernista e um dos maiores símbolos da cidade e da Espanha como um todo. A história da Sagrada Família remonta ao ano de 1882, quando a construção teve início sob a supervisão do arquiteto Francisco Vilar. No entanto, em pouco tempo, Antony Gaudí assumiu o projeto e reformulou completamente sua visão, transformando-a em uma catedral modernista singular. Gaudí dedicou grande parte de sua vida a este projeto e até sua morte em 1926, deixando uma marca duradoura no edifício. Ele está enterrado na cripta da própria igreja. Suas torres pontiagudas, fachadas ricamente ornamentadas e esculturas detalhadas, são surreais. O interior é igualmente espetacular, com colunas que se assemelham a árvores e um teto abobadado que evoca uma floresta encantada. Embora ainda não esteja concluída, já é um dos mais importantes centros religiosos do mundo. A característica mais marcante da Sagrada Família é que ela permanece inacabada, mesmo após mais de um século de construção. Isso se deve, em parte, à complexidade do projeto de Gaudí e à falta de financiamento contínuo. Surpreendentemente, sua incompletude não a tornou menos impressionante. Na verdade, muitos a consideram ainda mais cativante por causa disso. A previsão é que a construção seja finalmente concluída no ano de 2026, no centenário da morte de Gaudí. Como você chegou até aqui, sinta-se privilegiado pelo conhecimento adquirido. E siga o canal para não perder os próximos vídeos. Comente se faltou alguma opção em nossa lista e veja outros vídeos de igrejas e catedrais pelo mundo na tela.